E aí, tudo bem com você? Pra que ficar brigando, discutindo, humilhando as pessoas? Nós não somos daqui, desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco, vamos embora. Daqui a pouco, Deus chama o seu nome. Daqui a pouco, chega a sua senha. Estamos aqui de passagem. Não adianta ficar brigando por alguma coisa. Nascemos sem nada. E vamos morrer. E não vamos levar nada. Entendeu? Estamos aqui de passagem. Alguns anos. Alguns, alguns até só alguns meses. Estamos aqui de passagem. Não somos daqui. Como aquele hino diz. Estou com saudade de um lugar que nunca vi. Estou com saudade do céu. Saudade do céu. De um lugar que nunca vi, que nunca fui. Mas um dia estaremos lá. Estamos aqui de passagem. Lembre-se disso. Jesus.